Música 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 O수 there Música 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 Como eu digo, eu disse isso, eu disse que era para o que é o senhor. Eu disse que ele era o senhor, ele disse que ele era o professor do Jowari, ele disse que era o senhor, ele disse que era o senhor. Ele disse que era assim, eu disse que ele era o senhor. Hino Nacional do Brasil likes de Los Santos. Hino Nacional do Brasil. Hino Nacional do Brasil. o tempo para o Senhor. Segundo, quando ele disse no meu trabalho, eleva um trabalho muito grande na sua vida, eleva um prazer e lembrar que precisava ter se confusado. Como o nosso senhor, ele que já fazemos o o tempo inteiro e ainda fazemos o tempo. A gente pode passar a uma pessoa que se faz, mas ela vai se torna para um dos carros. Mas a gente pode passar a um dos carros, mas a gente pode passar a um dos carros, mas o nosso trabalho é. A gente pode passar a um dos carros. o qual é a sua palavra o que ele fez. Então, o que ele fez, o que ele fez o que ele fez, ele fez a fazer, o que ele fez, ele fez, a forma que ele fez, o que ele fez, ele fez o problema. Quando ele fez, ele fez, ele fez, O que é que tem que se passar, é que tem que ser o melhor do povo do povo do povo do povo. Eu estou falando sobre o que a gente se tornou de novo. Eu gostei de que você gostei muito do povo do povo. é uma coisa que a gente fez com a garotinha muito forte. A nossa cidade é um grande abraço, quando você tem a uma garotinha de mim, quando você tem uma garotinha de seu senhor, ele dizia que o senhor, quando você quer dizer um filho de São Paulo, você quer dizer que está aqui, você quer dizer que está aqui, você quer dizer que está aqui, Então você quer dizer que está aqui, o senhor é o senhor. Existe. Existe o nome da Abdel xizhahstahra, e isso não existe. que nós temos um problema de violência firme Zofar. Essas são românicas, as histórias da cidade. Nemos também, mas o que a lei Zofar deve ser um problema. É isso. Isso é bom. Eu te vi. Eu vIM que ele fala com ele que ova 4.5 milhão e você quer fazer por aqueles mais para ficar mais com você. Eu estou com você. Eu tenho que fazer por falar com o que eu tenho. Eu digo só que o povo é um dólar. Eu estou dizendo que o homem descobriu bem. O homem já está tudo onde estava. Ele disse que não aconteceu. Agora ele disse que ele estava falando do meu Deus. Ele disse que ele disse que ele disse que ele disse que a ele disse que ele disse. O que é que não há Deus? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Se você quer que Deus te abençoe. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. A gente fala que Deus se tornou bem. E vai ser muito. Porque a gente tem que se tornou mais rápido. O que o povo não pudessem de falar. O povo não pudessem se afetar. O povo não pudessem de falar. A nossa história, o povo não põe. Garia de dinheiro e o dinheiro que a gente vai dar à verdade. Quando você estavaando com o social e-média, o mais o mais importante é que o povo não põe, Se fazer isso é um objetivo que o que o que a gente faz no final Então, este é um problema Esse é um problema Se você quiser fazer isso, ele não é um problema Isso é um problema Se você quiser fazer isso, se você quiser Então, você quiser se achar seu problema Se você quiser se achar seu problema Se você quiser se achar seu problema Eu estou falando de um problema Eu fico no futuro Tem uma pessoa que tinha feito O que é isso? O que é isso?